Música Primeiro dia da novena de Nossa Senhora das Dores A primeira dor de Maria, a profecia de Simeão Sejam bem-vindos ao primeiro dia da novena Nossa Senhora das Dores Nossa Senhora sofre a primeira dor com a profecia de Simeão Busquemos entender o coração de mãe de Maria e entender suas dores Rezemos esta oração para iniciarmos esta novena Virgem dolorosíssima, seríamos ingratos se não nos esforçássemos em promover a memória e o culto de vossas dores Vosso Divino Filho tem vinculado a devoção de vossas dores Particulares graças para uma sincera penitência Oportunos auxílios e socorros em todas as necessidades e perigos Alcançai-nos, Senhora, de vosso Divino Filho Pelos méritos de vossas dores e lágrimas a graça Nesse momento, faça o seu pedido Veja no seu íntimo do coração As graças que mais você necessita para você, para sua família Por uma alma do purgatório Vamos ficar em silêncio um momento Para pedir as graças para que Nossa Senhora interceda por nós Leitura Eis que este menino está posto para a ruína e para a ressurreição de muitos em Israel E para ser alvo de contradição E uma espada transpassará a tua alma A fim de se descobrirem os pensamentos escondidos nos corações de muitos Lucas 2, 25-35 Das Visões da Beata Ana Catarina Emérito Na madrugada do dia seguinte Conta a serva de Deus Vi a Sagrada Família dirigir-se ao templo Entraram num pátio do templo que era cercado de muros Maria, com o menino, foi recebida por uma matrona idosa Que a conduziu por um corredor ao templo Nesse corredor veio o velho Simeão Cheio de santa esperança ao encontro da Santíssima Virgem Maria Ele vira, no dia anterior, um anjo que lhe aparecera E avisara de que prestasse atenção ao menino Que no dia seguinte seria apresentado em primeiro lugar Era o Messias Simeão dirigiu algumas palavras a Maria Cheia de júbilo E tomando o menino nos braços Apertou-o ao coração A Santíssima Virgem Foi depois conduzida aos atos do templo Onde a receberam Ana Que também tiveram uma visão E Noemi, sua antiga mestra Simeão Levou Maria à mesa do sacrifício Sobre a qual Ela colocou o menino Jesus Num bercinho divino Nesse momento Vi que o templo se encheu de uma luz inefável Vi que Deus estava nessa luz E por cima do menino Vi o céu aberto Até ao trono da Santíssima Trindade Simeão Reconduziu então Maria Ao lugar das mulheres Ele E três outros sacerdotes Tomaram as vestes sacerdotais Um deles Colocou-se atrás E o outro Diante da mesa do sacrifício Os outros dois Nos lados estreitos da mesa Orando sobre o menino Maria Conduzida de novo A mesa do sacrifício Ofereceu frutas Algumas moedas E um par de rolas O sacerdote porém De trás da mesa Tomando o menino Nos braços Levou-o E removeu-o Para diversos lados Do tempo Orando por muito tempo Entregou depois O infante A Simeão Que o depositou Nos braços De Maria Orando sobre esta E o menino A Santíssima Virgem Retirou-se depois Ao lugar das mulheres Ao qual Entretanto Cerca de vinte mães Já haviam chegado Com os primogênitos Para os apresentar José ficou mais para trás No lugar dos homens Então Começaram os sacerdotes Diante do altar Uma cerimônia Com incenso E orações Tendo acabado Esse ato Dirigiu-se Simeão A Nossa Senhora E tendo recebido A criança nos braços Falou muito A respeito do menino Com entusiasmo Alegria E em alta voz Louvando a Deus Por ter cumprido A sua promessa Exclamou Agora Senhor Deixai partir O vosso servo Em paz Conforme Vossa palavra Pois meus olhos Viram a vossa salvação Que preparastes Diante dos olhos Das nações Uma luz Para aclarar Os gentios E glória De Israel Vosso povo José Aproximou-se Depois do sacrifício Escutando Respeitosamente Juntamente Com Maria As palavras Entusiasmadas De Simeão Que abençoou A ambos Dizendo Depois a Maria Este menino Veio ao mundo Para a ruína E ressurreição De muitos Em Israel E para ser Um sinal De contradição Vós mesma Tereis a alma Varada Por uma aguda Espada E assim Serão Revelados Os corações De muitos Tendo Simeão Acabado De falar Começou também A profetisa Ana Inspirada Pelo Espírito Santo A glorificar Menino Jesus Felicitando A Santíssima Virgem Reflexão Nossa amada Mãe Maria Santíssima Sofreu A primeira dor Em seu coração Ao ouvir A profecia De Simeão Quanta dor Ela sentiu Como mãe De Senhor Ao ouvir Tal profecia Ao ouvir Que por causa Daquela criança Ela sofreria E mais ainda Que a própria Criança Sofreria muito Nos unamos A Nossa Senhora Nesta primeira dor Ao ver Que ainda hoje O Nosso Senhor Deus Sofre Por Nossa Causa E Maria Santíssima Também Unamos O sofrimento De todas as mães Que sofrem Com seus filhos A esta primeira dor De Maria Santíssima Assim seja Amém Oração Pela dor Que sofrestes Ao ouvir A profecia De Simeão De que uma espada Transpassaria O vosso coração Mãe de Deus Ouvi a nossa prece Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Mãe de Deus Amém Amém